Estou de volta pro meu aconchego Trazendo na mala bastante saudade Querendo um sorriso sincero Um abraço para aliviar meu cansaço E toda essa minha vontade Que bom poder estar contigo de novo Rosando teu corpo e beijando você Pra mim tu és a estrela mais linda Seus olhos me prendem, fascinam A paz que eu gosto de ter É duro ficar sem você vez em quando Parece que falta um pedaço de mim Me alegro na hora de regressar Parece que vou mergulhar Na felicidade sem fim É duro ficar sem fim Estou de volta pro meu aconchego Trazendo na mala bastante saudade Querendo um sorriso sincero Um abraço para aliviar meu cansaço E toda essa minha vontade E toda essa minha vontade É duro ficar sem fim Seus olhos me prendem, fascinam Na hora de regressar Parece que vou mergulhar Na felicidade sem fim É duro ficar 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 sem fim Eu quero ver